Conheça o lagarto de chifres. O frinosoma hernandesi, também conhecido como lagarto de chifres, é uma espécie de lagarto que habita o sudoeste dos Estados Unidos e o norte do México. Ele é facilmente reconhecido pelos seus chifres em forma de escamas ao redor da cabeça e pelos seus espinhos nas costas. Uma característica interessante do lagarto de chifres é a sua capacidade de esguichar sangue pelos olhos como mecanismo de defesa. Quando se sente ameaçado por um predador, o lagarto pode aumentar a pressão arterial na região dos olhos, fazendo com que pequenos vasos sanguíneos se rompam e o sangue seja expelido a uma distância de até um metro. O sangue que é esguichado pelos olhos contém substâncias químicas que podem ser tóxicas ou repelentes para os predadores, como por exemplo o ácido sulfúrico e hemoglobina, uma proteína que carrega oxigênio nos glóbulos vermelhos do sangue. Além disso, o próprio ato de esguichar sangue pode confundir ou assustar o predador, dando tempo para que o lagarto escape. Se inscreva no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Se inscreva no canal e 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 se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL